Boa tarde, eu sou o Chefe de Isto Verde, sou o Ministro da Escola de Arturaria de Turismo do Algarve e do aulas a turma este curso em terceiro. Hoje, venho-vos a apresentar uma receita com ingredientes tradicionais do Algarve, em que temos o fio à amêndoa, que faz o bico na recheada, no peito de frango. A sua guarnição vai ser composta por batata doce, neste caso já foi assada, descascada e ralamos num rolador. O legume vai acompanhar, vai ser uns cogumelos, uns pimentos que já foram arranjados e vamos salvear tudo juntamente com umas chaladas. O primeiro passo a fazer será fechear o peito de frango. Podíamos também fazer uma incisão no sentido longitudinal, mas desta forma torna-se mais prático. Pegando os fios e na amêndoa fizemos esta pasta. uma amêndoa de um bestreiro, recheámos e damos origem a esta pasta. Vamos fechear. Vamos temperar um pouco de sal. Referir também que esta pasta levou um pouco de bacon, que é para dar, para soltar alguma verdura no momento em que o frango vai ao forno, para tornar a carne mais selada e mais tranquila. A proposta é para preparar o peito de peito. Vamos andar para baixo. Agora, vamos alvar a carne. Vamos dar um pequeno abrigo aqui na ponta. Vamos dar um pequeno abrigo aqui na ponta. Vamos pôr mais um pouco de sal para colocar o rio, como se o pouco de sal já tinha descido. Colocar umas pontinhas entre o rio. Agora sim, vamos dar uma vez mais. Então vamos dar um pedaço de armadilho, vamos dar um pequeno abrigo. Vamos pegar o trigo e vamos parar a carne e um pouco de azeite. Vamos colocar a receita. Vamos usar uma alho, mesmo com casca não faz mal. Esmagamos, só para dar algum gosto. Esperamos com azeite aqueça para começar a parar a carne. Vamos pegar a carne. Vamos pegar a carne. Tomar a carne. E aí E aí E aí E aí Enquanto que o freio vai ajudar a aguardar, vou sugerir um pouco de quente. O freio vai ajudar a aguardar, vou sugerir um pouco de quente. O freio vai ajudar a aguardar. O freio vai ajudar a aguardar. O freio vai ajudar a aguardar. Vamos deixar aparecer esta gordura, controlamos a carne, porque servirá como base para o molho. A carne vai ao forno durante 30 minutos, 20 a 30 minutos, a 160 a 160 graus. O freio vai ajudar a aguardar. Vamos ficar os quentes, como eu já referi, a estar picado de uma vez só. Desceiramente. E estes quentes vão subir para aqui. Vão subir para abandecer o nosso puré de batata doce. Como podem ver, ficou uma erva, não está esmagada e está soltinha. Entretanto, o Fabio vai fazer o nosso puré. Como eu já referi, a batata já foi assada, foi talada e agora vai ser misturada com os coentos, um fiozinho de azeite, um fiozinho de azeite e depois mexe-se com uma colher. Está bem? Vamos tomar um fiozinho de azeite. Enquanto o Fabio está ligando a batata, os coentos e o azeite, nós teremos equiparados com os coentos. Os coentos escolhemos. Os coentos, que já estão previamente prendidos e arranjados, um pimento vermelho e, obviamente, amarelo. Vamos começar a saltear os nossos coentos para a nossa chalota. A chalota erra como se fosse uma solinha mais pequenina e tem uma particularidade. É mais doce. Há uma cebola mais suave. Entretanto, vamos aquecer. Com os coentos. Já se começa a sentir o cheirinho do frango. Já se começa a achar. Não dá pra levar o aplicativo de Brado. Por favor, vamos a pegar o aplicativo de um pouco aqui. Vamos lá. 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 Um pouco de pimenta preta, um pouco de pimenta, um pouco de pimenta, um pouco de pimenta e um pouco de pimenta do gás. Como podem ver, os tubos têm uma combinação de cores unidas, um grato depois ao nosso prato. E aquecem-nos o pimenta durante 2, 3 minutos. Aquecamos os temperos, sal e pimenta e fica pronto a servir. Entretanto, o nosso prato está quase pronto. Aqui neste tacho, temos um molho, que foi feito à base da carcaça do frango. Quando doçámos, aproveitámos os ossos. Aquecamos com alguns documentos aromáticos, aquec francês, aquec, entre outros. Utilizámos algumas peçarias com pimenta em grão. Levámos ao forno para ganhar alguma coisa. Colocámos no tacho, durante 5 e 4 horas, para ir reduzindo-se, para fazermos o molho que temos agora aqui feito. Quando parámos a carne, aquela gordura ficou no sotéreo, também ligámos com esse molho. Depois, do molho estar reduzido, liga-se um bocadinho de aniglaço. Hoje em dia existem ingredientes que fossem ligados a essas tarefas. Tradicionalmente, devia ser ligado com um pouco de barriga. E ficamos com um molho com esta consistência. O nosso prato já está pronto. Vamos retirá-lo do forno. Vamos colocá-lo aqui. E estamos prontos a empratar. Vamos empratar colocando a batata na base do prato. Utilizando uma forma circular. Pode-se ver o amarelo da batata com o verde dos coentos. Dá sempre um contraste interessante. Agora vamos brincar um pouco com as cores. O verde, o pimento e o vermelho. Utilizando também os cogumelos, as salotas. Nós estamos com o mesmo cogumelos. Vamos colocar o papel. Como se pode ver, nós estamos empratando um pouco mais. o recheio. Consegue-se ver as sementes. Decorando um pouco o prato. Vamos utilizar o aromático que serviu para aromatizar o molho, que foi o alucarim. E vamos utilizar aqui um pouco de malaguetas desidratadas. A malagueta desidratada foi colocada no forno durante uma hora a 100 graus. Vamos brincar também com a cor. Música Música